Essa é a nova moda e pras novinha eu já ensinei Essa é a nova moda e pras novinha eu já ensinei É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 Ela quis partir pra treta, se apaixonou e quis efrer É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 Mas a bomba do Dieguinho, DJ Glenn é só o cumprir Mas a bomba do Dieguinho, DJ Glenn é só o cumprir É papapá, é papapá, é papapá e tem tem É papapá, é papapá e tem 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 E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas pica danado Manda pra ela Essa é a nova moda e pras novinha eu já ensinei Essa é a nova moda e pras novinha eu já ensinei É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 Ela quis partir pra treta, se apaixonou e quis efrer É papapá, é papapá, é papapá e tem 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 Mas a bomba do Dieguinho, DJ Glenn é só o cumprir Mas a bomba do Dieguinho, DJ Glenn é só o cumprir É papapá, é papapá e tem 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 É papapá, é papapá e tem 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 Manda pra elas É papapá, é papapá, é papapá, é papapá e tem tem